Fala meus queridos muito bom dia boa tarde boa noite pessoal acabamos de receber aqui um Peugeot 208 esse Peugeot chegou para gente com a reclamação no líquido de arrefecimento né cliente falou que o líquido veio abaixar e apresentou ali no painel é a opção motor em alta temperatura né e cliente nos procurou é para identificar o defeito do carro e conseguimos encontrar aqui ó no radiador observe aí ó tá vazando água aqui ó nessa parte do radiador aonde está provocando o problema dele esquentar beleza então a gente vai remover agora o radiador para mandar para fazer uma limpeza desvaretar nos pessoal que mexe com o radiador eu aqui eu não não consigo mexer em radiador existe um um como é que eu posso falar uma vedação por baixo dessa tampa de plástico uma vedação de borracha eu acredito que essa fedação esteja gasto né E aí provocou esse esse vazamento na parte superior do do radiador vou estar tirando agora ele para enviar para os rapazes que mexe na área do radiador para verificar se o mesmo já resolver o problema espero que não tenha é ocasionado aí queima de junta de cabeçote esses carros tem essa fama qualquer esquente Zinho venha aqui a imagem do cabeçote mas eu acredito que não foi o caso desse o óleo tá normal não misturou água com óleo carro vem andando olha só aqui ó a mangueira que vai para o radiador né vai para cá olha só como é que ela tá ó isso aqui aqui não não é bom tá assim entendeu porque aí o carro esquenta e tem que resolver tirar essas essas adaptações que os próprios donos de carro fazem não é bom se tá vazando consertar trocar e não botar uma fita botou uma fita aqui ó isso não é bom fita não conserta carro meus amigos então é isso aí a gente vai olha aí o motivo aí ó quebrado aqui a ponta ó então essa mangueira vai ser substituída também é porque a gente vai fazer o trabalho aqui no radiador e deixar pingando vai botar o serviço a perder então essa mangueira também vai ser substituída devido ela tá quebrada aqui na ponta ó beleza para tirar essa sacola e é isso aí pessoal dá início aqui a desmontagem e já já eu posto o resultado aqui para vocês se você gosta dos meus vídeos né se inscreva aí no canal ativa o sininho porque assim que eu fizer o próximo vídeo você já vai ser notificado do vídeo e é isso aí estamos com um gol ali também para fazer montagem do cabeçote esperando peça e um outro carrinho que tem ali para a gente verificar a parte de freio beleza então acompanhe nós aí no youtube é criei um canal também novo pessoal meu aonde eu trago vídeo andando de moto das minhas coisas pessoal marquinho 299 você pode me seguir também no instagram marcos top cá top cá centro automotivo e o marquinho 299 beleza então é isso aí é vou dar início aqui a remoção do nosso radiador para fazer o reparo no mesmo forte abraço aí até o próximo vídeo valeu e aí